Ai que vontade de passar de ano, já passou Fim de ano tá chegando, na escola tô muito mal O meu pai já me avisou, seu reprova é fim do canal Professora passa as notas Minha mãe já tá nervosa Imagina se ela vê meu boletim, eu tomo um pau Imagina se ela vê meu boletim, eu tomo um pau Professora passa as notas Minha mãe já tá nervosa Imagina se ela vê meu boletim, eu tomo um pau Imagina se ela vê meu boletim, eu tomo um pau Imagina se ela vê meu boletim, tim, tim, tim Imagina se ela vê meu boletim, tim, tim, tim Imagina se ela vê meu boletim, tim, tim, tim Imagina se ela vê meu boletim, tim, tim, tim Ai que vontade de passar de ano Já passou De ano tá chegando, na escola tô muito mal O meu pai já me avisou, seu reprova é fim do canal Professora, passa as notas Minha mãe já tá nervosa Imagina se ela vê meu boletim, ela passa mal Imagina se ela vê meu boletim, ela passa mal Por favor, não me reprova Minha mãe já tá nervosa Imagina se ela vê meu boletim, ela passa mal Imagina se ela vê meu boletim, eu tomo o pau Imagina se ela vê meu boletim, tim, tim, tim Imagina se ela vê meu boletim, tim, tim, tim Imagina se ela vê meu boletim, tim, tim, tim Imagina se ela vê meu boletim, tim, tim, tim E aí, parceiro? Mano, eu fiz essa paródia aqui só de zoeira, tá ligado? Porque eu tava em um tempo sem postar vídeo Mas realmente, essas duas semanas que eu tava sem postar vídeo Eu tava tentando recuperar o meu ano, né? E eu consegui! Mas então, desculpa por ter ficado muito curta essa paródia A música mesmo que eu pensei em fazer já era curta Mas essa daqui é a minha primeira paródia Então se vocês gostarem, eu vou fazer mais, tá ligado? E se você gostou e quer mais, apunha o like aí, mano E se você caiu aqui no meu canal do nada Se inscreve aqui nesse botãozinho E olha os outros vídeos, que eu tenho certeza que você vai gostar Inscreve aí pra gente tentar fechar o ano ainda com 90 mil inscritos Eu sei que a gente consegue, beleza? Mas é isso Falou, falou, e...